Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Tor Bike Center. O sonho nunca acaba. Um, dois, três. Enfermeira Cássia Moura, vem aí uma campanha importante. A campanha de vacinação contra a paralisia infantil. Quais as crianças em idade que devem receber esta vacina importante? Oi Inácio, boa tarde. Inácio, são as crianças menores de cinco anos, né? Sendo que as crianças menores de um ano, a gente vai estar fazendo a atualização da cadeneta de vacina, pois essas crianças já tem na rotina a vacina. E as crianças acima de um ano, até quatro anos, onze meses e vinte e nove dias, a gente vai estar fazendo uma dose de campanha, a famosa gotinha. Essa gotinha, ela deve mais ou menos beneficiar quantas crianças no município, um número aproximado? Mais ou menos duas mil e trezentas crianças nessa faixa etária, né? Então temos um público bem grande aí para estar vacinando. E é um apelo, né? Para os pais, para a população em geral, né? Para a gente estar levando essas crianças aos postos de vacinação. Para a gente tentar não trazer esse vírus de volta ao nosso país, né? Em alguns lugares existe o perigo do retorno da paralisia infantil, justamente porque os pais negligenciaram a vacinação. Vacina é importante. Isso mesmo. Em alguns países do mundo, ou pela falta de acesso à vacina, ou pela negligência mesmo, né? Existem casos de poliomielite. Aqui no Brasil, a gente já está livre do vírus da poliomielite desde 1989, o ano que foi registrado o último caso. E em 1994, o Brasil recebeu a certificação de área livre do vírus da poliomielite. E para a gente manter o Brasil fora, né? O vírus fora da circulação, a gente precisa manter as altas coberturas vacinais. Porque quando se abaixa a cobertura vacinal, os vírus que estão circulando pelo mundo podem chegar aqui e acometer as nossas crianças. Cássia, quais os pontos de vacinação e os horários da campanha agora sábado? A gente está aqui no PSF Primavera, né? De segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 19h. A gente não fecha para o almoço. A equipe está aqui vacinando todos os dias. Além da vacina de campanha, a gente está vacinando a influenza também, que está liberada agora para todos os públicos. A gente está aqui no Primavera. E no sábado, a gente vai estar abrindo quatro unidades para estar recebendo toda a população com todas as vacinas disponíveis. Inclusive a vacina da poliomielite. As unidades que a gente vai estar abrindo no sábado. PSF Vila Nova, PSF Universitário, Cristalino e Guarujá. Estaremos abertos das 8h às 16h da tarde. A única coisa que os pais ou familiares precisam é levar a criança. Levar a criança, o cartão de vacina, né? E o CPF, um documento. O CPF ou o cartãozinho do SUS. Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Tor Bike Center. O sonho nunca acaba.